Olá meus amigos e minhas amigas Gente, essa aqui é a minha rotina Amanheceu o dia, goar minhas plantas Hoje deu umas chuvinhas, né? Depois, pouco comida pra minhas galinhas E hoje, gente, eu vou ali, cedinho agora Vou ver se eu encontro uns ovos Pra gente fazer um café da manhã legal Vamos lá, vem comigo aí Ah, gente, mas assim Antes da gente chegar lá, eu queria deixar um recadinho Gente, se vocês não conhecem Não tiveram ainda a oportunidade De conhecer o canal Pulo do Gato, gente Eu peço a vocês que vão até lá Conferem as novidades Tem bastante dica de obra Premiação, gente O canal cresceu bastante Chegou aí a 700 mil Já ultrapassou E, gente, tá chegando aí, tá buscando aí um milhão Então, gente, tem bastante premiação pra vocês Dicas bacanas Então, se você não conhece e quer prestigiar o canal O canal Pulo do Gato É um canal que tá ajudando bastante o YouTube mesmo Inclusive, o meu canal Indicando a gente pras empresas Indicou a mim Indicou o meu canal pra Enrio A Enrio mandou as ferramentas E tem ajudado muita gente Tá bom? Então, é um canal legal Se vocês sentirem desejo de ir lá A conferir Dá uma passadinha lá E confere as novidades Tá bom? O canal Pulo do Gato Tá sendo muito importante Então, tá bom Um forte abraço pra você O ESCO do Pulo do Gato Continue assim Abençoando os outros É a gente ajudando os pequenos E, automaticamente, nós seremos ajudados Tá bom? Então, um forte abraço E vamos lá Ver se eu encontro alguns ovos ali Pra gente fazer o nosso café Vamos lá Olha, gente Aqui tá muito bonitinho Aqui as minhas plantinhas Vou levar aqui Umas folhinhas de couve Pra minhas galinhas E elas gostam Já estão aqui esperando Pra ver o couve E ração tem em todo lugar Olha só Que legal Muito bom Olha aqui Olha como elas gostam Maravilha Vamos lá Aqui Tem ração aqui Eles agarram ração Pra todas as galinhas Olha Aqui tem um aqui dele Que tá só esperando Olha só aqui, gente Olha Olha Correu pra lá Olha E ração tem aqui Tem ração É que ele gosta de couve Aqui, gente Aqui, ó Aqui, ó Um ovo Dois Três ovos Isso aqui, ó Maravilha Então, eu vou cozinhar Esses ovos aqui Cozinhar Após a fevura Sete minutos, gente Fica legal Pra gente Isso é muito forte Isso é vida Tá bom? Vamos lá Pois é, gente Por enquanto Esse é o meu espaço Espero que Deus abençoe Esse espaço aqui Seja ampliado Eu tô buscando aí A minha chacrinha Tá Devagarzinho Chega lá Aqui tem a minha alface Aqui, ó Olha o pé de alface Que é maior do que eu Tem um vídeo aqui No Robson do Zé Então o canal Robson do Zé Também tá muito bom, gente Vamos lá mostrar pra vocês Que não tem um vídeo aqui Olha só Olha só aqui Imagina aqui, ó Eu fiz um vídeo Ontem De uma planinha Que eu ganhei Essa planinha, gente Eu vou Vai ser muito útil Pra mim Onde o Esclin O Pulo do Gato Indicou eu pra Enrio E ela me Me mandou Essa planinha Pra mim trabalhar Muito legal Aqui eu vou fazer um banco Gente, ó E esse banco aqui Vai pro canal Pro canal Robson do Zé Gente, ó Maravilha, ó Muito bom mesmo, né? Então tô muito contente Então é assim, gente Se vocês puder Dar uma passadinha Lá no canal Do Pulo do Gato, gente A gente vai ficar muito contente Porque o canal Tem ajudado a gente Então é assim Temos que ser reconhecedor Se o canal Está me ajudando Eu tenho que ser grato Então fica aqui A minha gratidão Ao Pulo do Gato Então Tchau, tchau Fui